visto biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Eu quero agradecer aqui a presença dos deputados, a presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presença comunica o recebimento de correspondência da Câmara de Dirigentes Logísticos de Belo Horizonte, endereçada ao presidente da Assembleia e despachada para esta comissão, por meio da qual aquela Câmara cumprimento o Legislativo Mineiro pela criação desta comissão extraordinária, elenca ações empreendidas pelos setores de comércio e serviços, com vistas ao fortalecimento do potencial turístico da cidade e do Estado, e demonstra a disposição de contribuir com os trabalhos da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Terceira fase da reunião, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique, do PSL. Deputado, nos termos do artigo 100 do regimento interno, será realizada audiência pública para debater sobre fomento ao turismo e negócio do polo boveleiro de UBAR. Em votação, requerimento, os deputados que concordam, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Coronel Henrique, nos termos do artigo 100 do regimento interno, será realizada audiência pública para debater sobre a revitalização do conjunto arquitetônico da Pampulha para fomento ao turismo de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados concordam, que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, do PRB. Requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, será realizada audiência pública para comemorar os 20 anos do concurso comida de boteco. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe... Alguns deputados, indagam o seu deputado, se querem apresentar algum requerimento. Nós estamos recebendo aqui hoje os integrantes da Associação Terra de Deus Brasil, representada pelo senhor Marco Túlio, representando a entidade Terra de Deus da França, Presidente Internacional, Jesus Justi Ibanez, Vice-Presidente... O nosso Vice-Presidente também é o François Ibanez, a Secretária Rita, os empresários de Divinópolis, Fernando Malta, Leonardo Faria, a quem a gente vai cumprir da... Nos termos do parágrafo quarto, nós vamos suspender os trabalhos para que a gente possa destinar essa fase da reunião a ouvir o representante da Associação Terra de Deus nesse projeto que eles têm para a cidade de Divinópolis, que é o projeto de Cruz de Todos os Povos, que é o terceiro país do mundo que está recebendo esse projeto, com a chancela dos líderes religiosos, do Papa e de várias pessoas, e que será, com certeza, o marco da fé no Brasil, aqui em Minas Gerais. Então, nós passamos aí a palavra para o... Quem vai falar em nome do... Passar uma palavra aí para o nosso amigo, Jesus Justi. Boa tarde a todos. Obrigado por este acolhimento. Agradecemos, porque se cogemos a dimensão dos países do Estado de Minas Gerais, é quase mais ou menos o tamanho da França. Então, para nós é um grande honro estar aqui com vocês, para este projeto, que é um projeto que envolve mais que Divinópolis, envolve mais até Minas Gerais e mais que o Brasil, porque é um projeto, é uma obra que envolve o mundo inteiro, porque a finalidade é a paz mundial, a real paz mundial. O nosso presidente tem como slogan de campanha Deus em cima de tudo. Isto é o foco que temos nós, servir a Deus, Deus em cima de tudo. E a cruz de todos os povos tem essa finalidade de conseguir a paz mundial. Quando o nosso presidente dá e o Brasil em cima de todos, então se pode pensar como o Brasil pode estar em cima de todos. Brasil, econômicamente, está desenvolvendo, mas há grandes potências que estão muito mais além. Ok, então, difícil econômicamente por o momento de estar em cima de todos. Militarmente, nunca foi o foco do Brasil de fazer guerras. Então, qual é o foco do nosso país? É de ser o líder mundial da paz. Este é o foco desta obra, que é a obra de todos os povos. A casa de Deus, casa de oração de todas as nações, não se limita a um povo, a uma religião, a um país, se abre ao mundo inteiro. E há uma coisa muito grande que aconteceu em nosso estado de Minas Gerais, duas resoluções muito importantes que posicionam o nosso país nesse tema da paz mundial. É o divino festival internacional da paz. É a dizer que já estamos na marcha, já estamos iniciando algo de muito grande, porque o primeiro se faz em homenagem ao Papa Francisco por sua atividade por a paz mundial. Então, é algo de muito claro. Já estão todos os elementos, antes que a cruz esteja erigida, que a casa esteja construída, já há essa dimensão internacional ao torno da cruz de todos os povos e da casa de Deus. Então, é um momento histórico que podemos, juntos, iniciar aqui. Eu espero que todos os representantes desta digna comissão podam entender a dimensão mundial, internacional deste projeto, que não se limita, uma vez, só a Divinópolis, só a um turismo, mas algo de muito mais grande. O turismo vai ser a consequência directa do sucesso ao nível espiritual. Se não há sucesso ao nível espiritual, não há turismo religioso. Para que este o sucesso ao nível turístico, tem que estar o entendimento espiritual desta obra. E é o que queremos defender, vamos apresentar o vídeo. Deixo a palavra ao Marco Túlio. Boa tarde, nobre deputado, professor Ineus, demais presidentes da mesa, Cleitinho, nosso conterrâneo, inclusive vizinho da cruz, em proximidade da sua residência. Como Jesus deixou bem claro aqui, nós estamos tratando de um projeto de magnitude internacional para o município de Divinópolis. Trata-se de um complexo religioso, o qual propomos também fomentar o turismo no município de Divinópolis e demais regiões ao entorno, por se tratar de um projeto ecumênico. Vale ressaltar que trata-se de um projeto em que todas as religiões vão poder acessar o templo. É uma casa de Deus, uma casa de oração de todas as nações. Ressalto também que, domingo retrasado, tivemos reunido lá no morro já doze pastores, o bispo da cidade e alguns padres, o qual rezamos um momento ecumênico que foi muito interessante e é o que nós pretendemos daqui para frente levar para a cidade. A gente unir de forma respeitosa cada religião nesse contexto do projeto, mas abraçar a todos de forma, cada um respeitar a sua necessidade, a sua religião, a nossa doutrina de forma respeitosa. Então, foi proposto pela associação um projeto de complexo turístico. Não podemos apresentar no vídeo aqui. Tratamos de uma situação que vai viabilizar muito, eu creio que vai viabilizar muito a cidade de Divinópolis na projeção nacional e internacional. Então, vou passar um breve vídeo aqui, gostaria que vocês nos acompanhassem, e depois a gente coloca mais algumas colocações aqui para vocês. A maior parte dos habitantes do planeta se declaram creyentes. Isto deveria provocar um diálogo entre as religiões. não devemos deixar de orar por ele e colaborar com quem pensam distinto. Confio em Buda. Creo em Deus. Creo em Jesucristo. Creo em Deus. Allah. Eu creio em amor. Eu creio em amor. Eu creio em amor. Eu creio em amor. Confio em Vos para difundir minha peticão deste mês. Que o diálogo sincero entre homens e mulheres de diversas religiões conjeve frutos de paz e justiça. Confio em tua oração. Com o objetivo de celebrar a integração e a paz entre os povos, a Associação Terra de Deus deu início em 2017 à construção de uma estrutura em forma de cruz com 73,8 metros de altura no alto do Morro do Gurita, no distrito de Santo Antônio dos Campos, Hermida. O projeto segue modelo e propósito de duas outras com as mesmas dimensões já instaladas no Líbano, Cruz do Pai e no México, Cruz do Filho. A terceira cruz, que completa a Santíssima Trindade, foi então designada para o Brasil. Essa cruz, em honra ao Espírito Santo, terá como acolhida justamente a Cidade do Divino, significado que dá nome ao município de Divinópolis, em Minas Gerais. A Cidade do Filho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto